Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de mais uma possibilidade de cartão de crédito que está surgindo no mercado, que é o RappiCard. Ele é um cartão que é disponibilizado pela empresa Rappi mesmo. Rappi, para quem não conhece, é uma empresa de delivery que faz entregas de comida, supermercado em grandes cidades. E o Rappi decidiu ir para esse lado financeiro também. Então eles começaram lançando o RappiBank e disponibilizando esse cartão de crédito que seria o RappiCard. Esse cartão vai ser disponibilizado em duas versões. O Rappi Visa Gold e o Rappi Visa Infinity. E o interessante desse cartão, desses cartões no caso, é que eles já vão ser considerados uma categoria um pouco mais superior. Porque hoje, graças aos vídeos que eu faço para vocês, eu fui conhecendo um pouquinho mais sobre cartões de crédito, vários cartões de crédito. E eu descobri que existem cartões de crédito que é para pessoas de alta renda, que são cartões assim... Como é que eu posso dizer para vocês? Que a gente acha que a gente nunca vai conseguir, né? Claro, batalhando muito a gente consegue, mas assim, parece que é um pouco fora da minha realidade, assim, né? Até porque tem cartões que para você conseguir você tem que ter ali R$25.000 de renda. É uns negócios assim meio, né? Um pouquinho mais complicado. Mas, de qualquer forma, existem essas possibilidades que vêm com um valor não tão caro, mas que oferecem benefícios parecidos. E o Rappi tem isso. Ele, inclusive, até o cartão, o próprio cartão, ele já é pretinho, assim, né? Então, ele já traz mais essa visão de ser algo mais VIP, algo mais nesse sentido. É muito parecido com o C6 Carbon. C6? C3? C6 ou C6? Me fugiu o nome do banco, gente. C6 Bank. Eu ando confundindo o C6 Bank com o C3 Bank. Mas é C6 Bank, que é o C6 Carbon. O C6 Carbon também cobra anuidade, mas tem benefícios que são já muito mais, assim, superiores, né? Que cartões de alta renda também oferecem. Então, hoje já não é mais tão difícil a gente ter um cartão como esse, né? E o Rappi também trouxe, então, essas duas possibilidades. No vídeo de hoje, eu vou explicar um pouquinho sobre cada um dos cartões, pra vocês conhecerem. E eu estou falando no futuro, que vai ser disponibilizado ainda, porque hoje vocês podem entrar no site. Eu vou deixar o site na descrição desse vídeo, inclusive. E vocês podem colocar, fazer o pré-cadastro ali, né? Pra entrar pra essa lista de espera. Porém, eu já vi algumas pessoas comentando que pra você ser aprovado mais rápido, você tem que ter um score muito bom, né? Então, eu vou deixar isso com vocês. Se alguém já tentou que tá com um score bom, me conta aqui nos comentários se já realmente saiu da lista de espera. Como é que tá esse negócio, tá? Porque eu tô bem curiosa pra saber também. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, vocês acessem e façam o pré-cadastro, né? Pra quem tiver interesse no caso, tá? Vou começar falando pra vocês sobre o Rappi Visa Gold. Ah, e o interessante também é que ambos os cartões vão oferecer cashback. Né? Então, isso acaba atraindo o público. E eu acredito que cada vez mais essas lojas atacadistas vão criar o seu cartão de crédito. Cada vez mais surgem novos cartões de crédito. E daí muitas pessoas me perguntam, Jéssica, de onde você arruma tanto conteúdo pra poder postar vídeo todo dia? Eu penso, gente, conteúdo, nesse caso de cartões de crédito, é um negócio que não falta nunca. Porque todo dia surgem novos cartões de crédito, né? Então, realmente, não é algo que vai faltar conteúdo. Porque muitas lojas, supermercados, grandes já possuem o seu próprio cartão de crédito, né? Até porque muitos perceberam que essa é uma forma de fidelizar clientes. Então, cada vez mais vão surgir novos cartões de crédito. E a gente sabe disso. E pra gente fazer a nossa escolha, é sempre muito importante a gente analisar os benefícios, né? Analisar o que é bom pra gente. O que se torna bom realmente pra nós, né? Então, é sentar realmente, anotar os pontos positivos, os pontos negativos de cada um desses cartões pra poder realmente decidir. Então, o que se torna mais viável para nós, né? Falando então, vou começar falando então sobre o Rappi Visa Gold. Eu vou dando uma olhadinha aqui no roteiro, só pra não falar nada errado pra vocês, tá? Esse cartão, ele não vai ter anuidade. Esse vai ser gratuito, tá? 1% de cashback em todas as compras. E se você comprar na Rappi, você vai levar pra casa 3% de cashback, tá? Até foi feita uma análise e esse será um dos cashbacks melhores, assim, né? Desse mercado de cartões de crédito, tá? Até porque como esse, como das duas opções, esse não tem anuidade, eu acho que até me confundi quando eu falei pra vocês. Realmente, esse não tem anuidade, tá, pessoal? É só o outro que tem alguns benefícios a mais que acaba tendo, então, anuidade. O gerenciamento desses cartões, ele será totalmente também por aplicativo, muito prático, muito fácil. Atendimento não será robotizado, isso a própria Rappi já deixou bem claro, porque a gente gosta de um atendimento mais humanizado. É, pessoas entendem pessoas, então, pessoas compreendem pessoas e, às vezes, quando é robotizado, a gente tem muita dificuldade de comunicação mesmo. Então, nesse caso, não. Vai ser um atendimento realmente humanizado, tá? Você vai conversar com pessoas reais, tá? Ele também vai ser um cartão na cor preta, então, você vai ter um cartão da bandeira Visa Gold, só que como se fosse um cartão black, pois ele já vai ter essa cor mais diferenciada, né? Também tem os benefícios associados à bandeira, como, por exemplo, o programa Vai de Visa. Agora, falando sobre o Rappi Visa Infinity, esse cartão, ele, você vai ter cashback em todas as compras de 3%, tá? E comprando, é, aliás, perdão, gente. No cartão Visa Infinity, você vai ter 2% de cashback, tá? Comprando em todas as compras e, se você comprar no Rappi, você vai ter 5% de cashback. Então, é um cashback realmente bem mais alto, tá? Também, ó, atendimento 24 horas. Mas esse cartão tem anuidade. O valor é de R$ 1.079,88, o que gera parcelas mensais de R$ 89,89, tá, pessoal? Ainda não foi divulgado se vai ter alguma política relacionada à isenção da anuidade. Porque, às vezes, a empresa lança o cartão e, ao mesmo tempo, lança alguma campanha. Ah, se você fizer tal coisa, se você gastar tanto no cartão, você vai ter a sua anuidade isenta. A gente sabe que tem muitos cartões que fazem isso, né? Inclusive, ah, se você gastar R$ 100,00, você não paga anuidade. Então, vamos aguardar pra ver como é que vai ser essa questão, tá, pessoal? Pessoal, com esse cartão, como ele já é na categoria Infinity, né? Além de todos os benefícios que esse cartão vai possuir, como, por exemplo, seguro viagem, seguro contra mala extraviada, tem proteção de preço. Você também vai conseguir ter acesso às salas VIPs conveniadas ao loud case, que são aquelas salas super chiquérrimas em aeroportos. Então, se você tiver esse cartão, né, que é com anuidade, você vai ter acesso a esses loud case em aeroportos. Então, quem viaja bastante, acaba valendo a pena, porque é um espaço bem mais diferenciado. Então, pra você aguardar, às vezes, entre um voo e outro, acaba valendo bastante a pena, né, pessoal? A gente ainda não sabe se os acessos vão ser tarifados ou algo nesse sentido, porque, às vezes, mesmo sendo, tendo acesso, às vezes tem uma pequena tarifa, às vezes tem um valor que você precisa pagar. Então, também temos que aguardar a política com relação a isso, tá? Pra você conseguir esse cartão, óbvio, você vai passar por uma análise de crédito, como eu já falei pra vocês, né? A gente sabe que hoje não existe cartão de crédito que não passe por uma análise. Então, é muito importante que você tenha um score bom, né, que você não tenha dívidas também, pra que você consiga, então, esse cartão, que é um super cartão diferenciado. Eu até acabei confundido, eu achei que eram os dois que pagavam anuidade, então, vai ter a opção sem anuidade e também a opção com anuidade. E é isso, meus amores, o que vocês acharam? Me contem nos comentários, compartilhem também o relato de vocês, a experiência de vocês, até pra que a gente possa conversar e nos ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!